A hembra é mala, essa hembra se dá anos, essa hembra não quer. Mãe, não me leve a mal, mas eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinha. Tá, filha, chora, sei que não gosta que te vejam chorar, mas vai te fazer bem. Tô vendo que tá com medo, e tem que ter medo mesmo, se é que tá pensando em me denunciar. E se não, é melhor a gente esquecer o assunto do palco. E como eu vou conseguir esquecer? Você tá falando da vida do meu filho, meu único filho! De um filho que já tava bem grandinho, e que escolheu livremente o destino dele, madame. Mas sabe, ele queria se afastar disso, como todo mundo, claro. Ele me disse uma vez que se ele casasse, ia ficar tudo pra trás. É sério? E ele falou de mim? Ah, eu vou dizer pra quê, se não vai acreditar. Mas eu quero saber. Ele sabia que a senhora tava desconfiada. Ele me mostrou uns exames que diziam que ele não usava drogas. Ah, eu sei, ele conseguiu uns exames no nome dele, mas que eram de um outro cara lá, pra convencer a senhora de que ele tava limpo. Olha, o Paulo sabia que a senhora tava de olho nele, e não queria preocupar a senhora. Porque numa boa, ele tava pensando em sair dessa, e largar a droga. Mas aí, agora por ele não se pode fazer nada. Mas se a senhora quiser essa criança que vai nascer, depois me avisa, tá? Pensa bem. Pensa bem. Nem minhas lágrimas. Eu estou conseguindo enxugar. Minha filha, como você está? Ai, meu Deus, quantas lágrimas. Deixa eu secar pra você. Não. Não, madrinha. Me deixa. Eu preciso lembrar desse momento assim. De toda a impotência. Da raiva de não poder conseguir nem sequer enxugar as minhas lágrimas. A vida já me impôs muitas provas, muitas. E não conseguiu me dobrar. Logo, eu que controlei sempre os meus sentimentos. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou, mas querida, eu vou seguir adiante, madrinha. Eu vou me levantar dessa cama, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. O que é entre si ou não se... Eu sou. Eu sou. Eu sou. Dona Regina, pra mim é... Muito difícil ver a Teresa agora. Por causa do Arthur. Sei, eu sei. Mas diz a ela, por favor, que... Que eu vou pesquisar muito e que estou chamando os melhores especialistas e que eu também vou estudar o caso dela pra conseguir ajudá-la. Eu vou dizer. Parece que ela vai precisar de fisioterapia e muitas coisas mais que com certeza devem custar um dinheirão. E o marido agora parece que já não tem. Dona Regina, com boa vontade sempre há uma maneira de conseguir as coisas. E vamos conseguir. Então não se preocupe. A Teresa vai contar com tudo o que é preciso. Ai, minha querida. Não sabe a alegria que me dá ouvir você dizer que vai seguir em frente com isso. Todos pensávamos que... Que eu não ia voltar a ser feliz. Que eu ia me entregar. Você me conhece, madrinha. Sabe que eu sou forte. E decidida sempre. Madrinha, nada. Nem ninguém. Vai me derrubar. Ainda mais eu tendo meus sentimentos controlados. Quando você fala assim... Me dá medo, Teresa. Mas é a verdade, madrinha. Eu preciso que você me faça um favor. Sim. Já sei que foi a Aida quem disse para a Teresa que ela vai ficar imobilizada para sempre. O que eu quero saber é por que ela disse isso. Eu terminei com a Aida por causa da Teresa. E ela reagiu muito mal. Não vai me dizer nada? Não. Eu acho que é uma decisão que só cabe a você. Você não é responsável pelo que a Aida faz. Mas como diretor deste hospital, quero lembrar que há um regulamento. Sei. Eu sei, doutor. A Magda já me disse que foi ela quem comentou com a Aida. Mas de qualquer forma, se esse regulamento não for respeitado, eu vou ter que tomar medidas a respeito. Está avisado, Mariano. E agora, o que mais me preocupa é que entenda que está aqui como médico. E sua especialidade não tem nada a ver com o caso da Teresa. Mesmo conhecendo a família, não deve se aproximar dela por consideração ao Arthur. Já é suficiente o que está acontecendo com a esposa para ainda por cima ter problemas com você. Entendeu? Minha filha, como você gosta dessa música. Faz anos que você escuta. E coloca toda hora. É, madrinha. Essa música, para mim, é como uma lição. Eu amo essa música, madrinha. Essa música sempre me lembra que nunca, nem ninguém, vai me humilhar outra vez. Eu posso estar como eu estiver. Porque entre ser e não ser, eu sou. Eu sou. Eu amo essa música. Eu amo. Eu amo essa música. De verdade. Eu realmente lamento, Sr. Armando. Não sabe como eu queria estar no lugar da Teresa. Inclusive, eu preferia ter morrido. Tudo a ter que vê-la assim. Não duvido, professor. Mas se sabia que perder esse caso ia trazer consequências assim, devia ter tido mais cuidado e protegido a Teresa. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Também não tinha maneira de descobrir. Mas é que eu... Se acalmem, vocês dois. Brigando assim, vocês só vão conseguir deixar a Teresa mais triste. Todos nós sabemos que o que aconteceu foi uma fatalidade. E, Arthur, você não tem por que se sentir culpado. Você não tinha como saber o que ia acontecer. E, afinal de contas, foi a Teresa quem decidiu entrar na frente para salvar você. Seu Armando, isso já dá uma ideia do quanto a Teresa ama o marido. Então, por favor, considere isso. Perdão, professor, perdão. O que eu disse não foi para fazê-lo se sentir mal, e sim pelo desespero que eu sinto. Eu entendo. Por favor, vamos manter a calma. Foi um golpe muito forte para todos nós, mas temos que ir pouco a pouco. Vamos evitar atritos em consideração à Teresa. Algum problema? Não. Não. Arthur, a Teresa quer vê-lo. Coitado do meu irmão também, porque se sente culpado e, ao mesmo tempo, impotente. Não tem nada que ele possa fazer pela Teresa. Para ela vai ser muito difícil não poder se mexer, não poder ser independente. Meu amor, é terrível. E acredite que eu também me abalei muito. Por ela, pelo Arthur. Mas eu não quero te ver mais triste. Eu estava te esperando com uma surpresa. É sério? É. E agora que ficamos trabalhando aqui com todos os documentos do Arthur, me dei conta que vai gostar do meu presente. Eu, na verdade, estou adorando estar aqui. Nesta casa onde eu cresci e que eu gosto tanto. Mas a dona Genoveva me avisou que ela já vendeu. Bom, até vieram tirar o anúncio. E já disse ao Arthur? Não. Eu não quis dar outra notícia que só vai deixá-lo pior. Bom, e... E meu presente? O que é isso? Meu amor, eu não... Eu não entendi. É uma foto dessa casa? Aqui foi a minha casa. Bom, eu achei que era muito difícil que embrulhassem a casa inteira para presente e... O quê? É, Luísa. Agora esta casa... é sua.